O que é o Brasil diante da globalização? Chances, riscos e desafios. De certa forma, já foi também abordado pelas duas excelentes palestras que me antecederam. Gostaria aqui de cumprimentar o embaixador José Alfredo Graça Lima e o secretário Antônio Sérgio Martins de Mello, que são dois ícones do que podemos chamar do servidor público, na sua acepção da palavra, na melhor acepção da palavra, como interlocutores presentes aí da sociedade em temas de crucial importância para o desenvolvimento brasileiro. Bem, eu espero não cansá-los. Eu preparei algumas tabelas, gráficos, que eu gostaria de compartilhar com as senhoras e senhores e prometo ser o mais breve possível. Mas o tema é árido, para um sábado pela manhã, como já foi aqui destacado. Mas nós vamos tentar sistematizar tudo isso e vou evitar também entrar mais a fundo nos temas que já foram hoje aqui abordados. Bem, se a gente for analisar essa temática da globalização, o que há de novo nela, na verdade, pelo lado dos investimentos, pelo lado do comércio, pelo lado da tecnologia, a história econômica mundial já passou por fases de grandes mudanças em períodos anteriores. O que chama a atenção nessa nova fase é, primeiro, a dinâmica desse processo, a sincronia de novos elementos que estão surgindo e também a rapidez e a velocidade com que esses eventos ocorrem. Se nós vamos ver hoje o cenário internacional, nós estamos contando com a questão da globalização em si, ou seja, o aspecto do investimento, de tecnologia, de comércio, a regionalização, que a gente poderia definir como a formação de blocos, os acordos bilaterais também, o comércio exterior com todas as suas dimensões, investimentos e fluxos de capitais em geral, que tem um aspecto positivo, que é o acesso a capitais por parte, grande parte dos países, e, por outro lado, a volatilidade dos capitais especulativos, que tem gerado um debate muito rico sobre a nova arquitetura financeira internacional. E, por último, mas não menos importante, a tecnologia. A tecnologia não afeta só a produção, a produtividade, mas também permitiu uma fase em que a hegemonia do setor financeiro se fizesse prevalecer por conta da facilidade da mobilidade desses capitais. Então, tudo isso representa um enorme desafio para os países, especialmente para os países em desenvolvimento. O Brasil, nesse contexto, tendo em vista as transformações que realizou nas últimas décadas, está diretamente associado a isso. Bom, um fato a ser destacado é que nós vivemos claramente, nesse período recente, uma mudança do ritmo de crescimento das economias. Se a gente pega as principais economias, e com destaque para Estados Unidos, nós temos uma redução drástica em 2000 e 2001, ou melhor, 2001 e 2002, do ritmo de crescimento. Quer dizer, a gente sai de um crescimento, por exemplo, norte-americano, de 4,5% para apenas 1% em 2001. E esse crescimento, quando a gente olha por trimestre, nós vamos ver mais à frente, se mostra ainda mais preocupante, porque a trajetória realmente é declinante. Então, essa é uma nova realidade em que temos um ambiente de menor crescimento, pelo menos conjuntural, interrompendo uma trajetória de crescimento elevado na última década. E isso se reflete na economia mundial, traduzindo em reflexos, por exemplo, sobre o nível de preços praticados, os produtos exportáveis, fluxos de investimento e de capitais. Quando a gente olha o que ocorre com o fluxo de investimentos diretos estrangeiros, ou seja, capital diretamente associado a empreendimentos, investimentos das empresas fora dos seus países de origem. Nós vamos observar que, nas últimas décadas, com destaque para os anos 90, houve uma evolução sem precedentes desses investimentos, e eles atingiram 1 trilhão e quase 300 bilhões de dólares no ano 2000. E há uma reversão desse ciclo em 2001. Isso está associado, não só à conjuntura internacional, como um certo esgotamento do processo de fusões e aquisições. Isso, evidentemente, para o cenário internacional, tem uma grande repercussão, na medida em que o volume disponível de capitais se altera, e com isso também as chances dos países se financiarem também diminuem. O outro lado dessa questão é a expansão do comércio. Quando a gente pega os dados sobre a expansão das exportações, e aqui só as exportações de mercadorias, nós vamos chegar a um volume global de 6 trilhões de dólares, e que, em termos físicos, cresceu 12% no ano 2000, mas que esse ano crescerá muito pouco, cerca de 1 a 2%. Então, isso para países em desenvolvimento como o Brasil, que depende muito de exportação, ele vai representar, está representando um desafio enorme. Sobre o crescimento norte-americano, a gente observa claramente que há uma desaceleração muito forte. E os Estados Unidos, a gente sabe que é a locomotiva da economia mundial, por representar 30% do volume total produzido. Então, um desaquecimento norte-americano afeta toda a economia. Se realmente nós estivermos vivendo um período de recessão curta nos Estados Unidos, e houver a possível recuperação a partir do segundo trimestre do ano que vem, esse quadro poderá, certamente, se reverter favoravelmente no próximo ano, o que daria um certo alívio para o mundo em desenvolvimento. Esse quadro é interessante porque nos mostra o seguinte, quer dizer, o mundo desenvolvido hoje está financiando os Estados Unidos. Quer dizer, a hegemonia do dólar no cenário internacional tem permitido aos Estados Unidos ampliar o seu déficit em conta corrente, através do aumento das suas importações, através de uma conta de serviços também deficitária, e isso é financiado pela região do euro e pelo Japão. O Japão vive claramente uma crise duradoura, uma crise estrutural, e contraditoriamente possui um grande superávit na conta de transações correntes. Então, isso dá uma configuração para a economia internacional muito significativa, na medida em que é possível aos Estados Unidos, tendo em vista a preferência que ainda há nas transações econômicas internacionais, pelo dólar, que o dólar hoje responde por 80% das transações internacionais. Dá uma situação de privilégio significativo para a economia norte-americana. E tendo em vista o novo cenário monetário internacional, com a emergência do euro também, isso poderá representar uma diminuição desse efeito recessivo nos Estados Unidos. Quer dizer, se nós combinarmos o fato da diminuição das taxas de juros, que já é muito patente, quer dizer, a taxa de juros norte-americana hoje está em 2% e poderá ainda reduzir-se ainda mais no mês de dezembro, mais os 100 bilhões de dólares que estão sendo injetados na economia norte-americana, tudo isso vai representar uma mudança significativa em termos de espaço para o crescimento no ano 2002. O crescimento será baixo, como vimos, porque você sai de um processo recessivo, mas há o espaço para uma retomada a partir de meados do ano. Bom, se a gente fala do nosso mundo do complexo eletroeletrônico, nós temos todos esses fatores influenciando significativamente, não só em termos conjunturais, mas também em termos estruturais. Quer dizer, nós temos um avanço tecnológico, nós temos a criação de novos mercados e a própria dinâmica da globalização dando o tom dessa nova realidade. Então, em termos de avanço tecnológico, nós temos os processos de digitalização, a aceleração da inovação, a formação, ampliação de redes, que têm representado, por exemplo, grandes desafios. E também o surgimento de novos mercados, quer dizer, o crescimento dos serviços, a integração do sistema, o papel representado pelo software dentro do complexo eletroeletrônico, quer dizer, lembrando que há 20, 25 anos atrás, a eletrotécnica convencional respondia por 70% desse mercado. E hoje o inverso, hoje a eletrônica sofisticada e as aplicações de software representam 80% desse mercado. Portanto, há uma mudança estrutural importante. A questão do meio ambiente também representa o novo mercado, assim como a mudança na qualidade e expectativa de vida. Sem dúvida, isso representa um grande mercado. E a própria dinâmica do mercado, dada pela globalização, que é a menor ciclo de vida dos produtos e serviços, uma pressão baixista de preços, dada por essa concorrência intercapitalista, um processo gradual de desregulamentação e liberalização dos grandes mercados, e, contraditoriamente, mas de forma bem explicada, a cooperação e alianças entre as empresas. Quer dizer, a necessidade crescente de investimentos nas áreas tecnológicas tem provocado não só uma concorrência muito grande entre os grandes grupos, mas também parcerias e associações visando uma nova geração tecnológica, por exemplo. Então, esse quadro tem marcado o que a gente poderia genericamente definir como globalização. Quer dizer, na verdade, então nós teríamos a globalização econômica com uma sincronia de grandes transformações em curso nas últimas décadas. Essas transformações têm a marca de uma competitividade muito grande internacional, um processo de financiarização, quer dizer, que traz no seu bojo oportunidades e riscos. As oportunidades estão exatamente no fluxo de capitais que se dirigem para os países, para as empresas, e, por outro lado, o volume grande de capital especulativo que há nisso. Há um processo muito forte de internacionalização pelo lado do comércio e pelo lado dos investimentos, portanto, conduzido basicamente pelas empresas. Há uma mudança tecnológica com a introdução da microeletrônica nos anos 70 e seus aplicativos nas décadas seguintes. E há, em paralelo, um processo mais voltado para os países ou os Estados nacionais de formação de blocos, que é quase que uma resposta dos Estados nacionais a uma nova mudança que se dá no âmbito microeconômico, já que é conduzido pelas empresas. Então, esse cenário da globalização, quer dizer, ele está longe de representar uma panaceia, embora, sem dúvida, não pode ser subestimado como fenômeno. Então, ele vai representar, especialmente para países em desenvolvimento, tanto riscos como desafios. Se a gente olha, grande parte dos investimentos e do comércio, eu diria de 70% a 80%, ainda está muito centralizado na chamada tríade, quer dizer, o NAFTA, União Europeia e Japão, alguns associados. Mas os países em desenvolvimento têm abarcado parcelas crescentes desse fluxo de capitais, especialmente investimento direto estrangeiro. Essa curva mostra que, nos anos 70, nós tivemos uma expansão muito grande do fluxo de investimentos para países em desenvolvimento. E esse fluxo de investimentos tem se traduzido, não só pelo interesse maior das empresas em aplicarem fora dos seus mercados de origem, como também a própria dinâmica desses mercados que se tornaram mais atrativos em termos de absorção desses investimentos. Se nós olharmos quem são os grandes receptores desses investimentos, nós vamos encontrar o Brasil numa posição de destaque. Quer dizer, logo após a China, o Brasil é o país em desenvolvimento que mais recebe investimento direto estrangeiro. Isso tem representado, então, uma oportunidade importante de financiamento para as nossas necessidades em termos de investimentos e também em termos de oportunidades de criação de novos negócios. Um papel importante nesse processo teve o processo de privatização e esse quadro mostra que as telecomunicações representaram dentro do bolo total, incluindo a receita com a privatização e as transferências de dívidas, cerca de 30% dos 100 bilhões de dólares arrecadados ao longo da década de 90. Quer dizer, isso representou uma mudança importante na estrutura da economia brasileira e deve significar, então, um novo paradigma para os próximos anos em termos de dinâmica para esse mercado. 48% basicamente desse processo de privatização foi adquirido por empresas estrangeiras, com destaque para Estados Unidos e Espanha, que aparecem em destaque entre aqueles países que mais investiram nas privatizações. Isso é bastante conhecido, tendo em vista a nossa realidade. Então, todos esses fatores, atratividade, privatização, liberalização, deu ao Brasil um papel de destaque ao longo dos anos 90 como receptor de investimentos diretos estrangeiros. Quer dizer, o Brasil sai do início da década com ingresso pouco superior a 1 bilhão de dólares, chegando no ano 2000 ao recorde de 33,5 bilhões de dólares. Os dados para 2001 mostram uma reversão. Essa reversão está associada ao cenário internacional, a mudança do ritmo de crescimento do cenário internacional e também a fatores internos. Certamente a crise energética representou uma mudança em termos de atratividade para esses investimentos, embora a sua própria crise tenha representado uma oportunidade, na medida em que houve um ingresso maciço de investimentos. Esse ano devemos receber alguma coisa entre 19 e 19,5 bilhões de dólares, bilhões de dólares e isso mostra que o padrão de financiamento da economia brasileira também vai mudar, já que os próximos anos também não teremos ingressos na mesma proporção. Bem, que principais países têm realizado esses investimentos? E aqui não só o investimento em privatização, mas voltado para fusões e aquisições de novos projetos. De novo, aqui nós temos a liderança de Estados Unidos e Espanha e países que a própria Espanha não tinha uma tradição de investimentos na nossa economia, isso é um fenômeno relativamente recente, assim como Portugal. Então, além dos países que tradicionalmente sempre investiram no Brasil, como a Alemanha, Japão, Holanda, nós temos ingressos de novos países, como Espanha e Portugal, não só no Brasil, como na América Latina. Então, esse é um fenômeno que tem sido presente nesses mercados. Para que setores, basicamente, estão sendo direcionados esses recursos? Quer dizer, nos primórdios nós tínhamos a predominância da indústria na absorção desses investimentos e os serviços nessa nova fase têm dominado, recebido praticamente 70%, 80% do capital que está ingressando no Brasil, com destaque para as telecomunicações. Quer dizer, nos últimos dois anos, telecomunicações representou 28% e 36% do bolo total do ingresso de investimentos direto estrangeiro. Então, certamente, o setor de telecomunicações é um dos principais alvos em termos de atratividade do mercado no ingresso desses investimentos. Uma preocupação decorrente desse processo, de curto prazo, evidentemente, é que se, por um lado, isso provoca uma reestruturação nesse mercado, por outro, o fato desses investimentos estarem, basicamente, em setores não tradables, não comercializáveis, isso não gera, no curto prazo, aumento da receita de exportação. Portanto, um desafio, diante desse quadro de predominância de investimentos em áreas não exportadoras, é ampliar a exportação nas outras áreas para que não haja um desequilíbrio permanente na conta externa. Bom, se pelo lado dos investimentos nós temos um quadro de destaque para o Brasil no cenário internacional, o mesmo não se pode dizer em relação ao comércio. Quer dizer, a nossa participação nas exportações mundiais hoje é desproporcional ao tamanho da nossa economia. O nosso PIB representa cerca de 2% da economia mundial e as exportações respondem por menos de 1%, 0,9% do total. É verdade que esse quadro começa a mudar na medida em que o Brasil vai ampliando as suas exportações e acima, até esse ano, por exemplo, vamos crescer as nossas exportações acima do comércio mundial. Mas é uma situação conjuntural, em termos estruturais, nós precisamos ampliar a nossa participação nesse mercado, não só em termos de geração de emprego e renda no mercado doméstico, mas também para melhorar a posição das nossas contas externas. Nós temos, claramente, nos últimos anos, perdemos espaço para outros competidores. Quer dizer, o mundo cresceu as suas exportações em 7,8% no período de 15 anos, de meados da década de 80 até final da década de 90. Enquanto o Brasil cresceu as suas exportações em cerca de 4%. E outros países em desenvolvimento, como o Taiwan, México, Coreia e a China, que não está no quadro, mas teve também um desempenho significativo. Então, países que há 15 anos atrás exportavam cerca de 30 bilhões de dólares, que é o mesmo que o Brasil exportava na época, hoje exportam três, quatro vezes. E um desafio, certamente, para os próximos anos é ampliar a participação brasileira nesse mercado. Nós temos uma vasta agenda do tema de exportações em que há grandes avanços, mas ainda pontos e chances para futuras ações, onde certamente uma política ativa de promoção comercial, o engajamento das empresas multinacionais e das empresas nacionais no processo também são importantes, assim como a política industrial e a política tecnológica. Quer dizer, todos esses temas hoje estão interligados e é preciso fazer com que isso tudo esteja associado ao objetivo de melhorar a posição não só de exportações, como de substituição de importações. E esse quadro mostra realmente que há muitos pontos de oportunidades, de temas a serem abordados. O embaixador José Alfredo Graça Lima havia mencionado o fato do Brasil ser um global trader. E isso é bastante perceptível, quer dizer, esse quadro mostra que temos, ao contrário do México, por exemplo, que destina 80% praticamente das suas exportações aos Estados Unidos, nós temos uma gama de mercados de destino bastante ampliada e, de certa forma, equilibrada entre União Europeia, Estados Unidos, América Latina em geral, e exportamos também para a Ásia e Oriente, de forma que as negociações internacionais representam um papel crucial para a economia brasileira. Nós vemos aí também o papel do Mercosul nesse processo, que teve a sua ampliação na nossa pauta significativa nos últimos anos. Bom, nós temos aí, entre os grandes desafios, é melhorar a competitividade sistêmica. Nós abrimos a economia nos últimos anos e, para fazer frente a esse desafio da globalização, temos que reduzir o chamado custo Brasil ou aqueles conjuntos de fatores sistêmicos, que prejudica a nossa competitividade. Eu não vou precisar entrar em detalhes nesse tema, que é por demais conhecido de todos os senhores e senhoras, mas eu queria destacar um ponto, que é a carga tributária. Esse quadro nos revela que a carga tributária brasileira, em relação a outros países da América Latina, é bastante elevada e, mais do que isso, a estrutura dos nossos impostos, ela produz um viés anti-competitividade na medida em que incide em cascata sobre as várias fases da produção. Então, isso, para a competitividade dos produtos locais em relação aos importados, representa uma desvantagem e dificulta também as nossas exportações. Quer dizer, essa carga que aparece aí de 29% para o Brasil, nós sabemos que hoje já se aproxima de 34% do PIB. Isso realmente, não só pela sua magnitude, mas principalmente pela estrutura de impostos, representa um fator importante nesse sentido. A reforma tributária é um papel crucial para a competitividade dos nossos produtos. Se a gente olha a balança comercial brasileira, nós temos claramente três momentos dos últimos dez anos. Nós saímos de um superávit expressivo para um déficit que teve o seu pico no auge da valorização do câmbio, que foi em 97, 98, e temos um quadro de reversão. Quer dizer, esse ano já vamos partir para um quadro positivo que deverá se ampliar em 2002, podendo até apresentar números melhores do que estão aí. e isso se reveste de uma fundamental importância, porque o Brasil tem um desafio pela frente, que é reduzir o seu déficit em transações correntes. Se olharmos a composição desse déficit, o grande drama do déficit externo brasileiro está não só na balança comercial, mas na balança de serviços. Quer dizer, com destaque para o tema juros. Quer dizer, os juros têm representado uma despesa anual por volta de 15 bilhões de dólares, e isso, junto com os outros índices da conta de serviços, tem representado uma conta muito rígida. Quer dizer, mesmo depois da desvalorização, em 99, nós observamos que há uma pequena reversão desse custo de financiamento do passivo externo, mas que permanece, de certa forma, entre 25 e 27 bilhões de dólares. Então, isso representa um grande gerador do déficit em conta corrente e mostra o papel da balança comercial como um grande redutor potencial futuro, ou um contrabalanceamento a esse déficit elevado que temos na conta de serviços. Tem alguns pontos da conta de serviços que também podem ser geradores de divisas, como, por exemplo, a conta turismo, que é claramente subaproveitada no Brasil e que pode ajudar a reverter esse déficit externo. Quer dizer, o desafio para os próximos anos, quer dizer, diante de um cenário de grande transformação, é diminuir a nossa vulnerabilidade em relação ao que ocorre no cenário externo. Quer dizer, se nós olharmos o desempenho da nossa economia nos últimos anos, nós vamos ver um quadro de instabilidade do nível de atividades bastante acentuado. Esse quadro de instabilidade está muito associado a eventos internacionais, ou a eventos locais, como a desvalorização, por exemplo, do câmbio brasileiro, com muita relação ao setor externo. Nós temos que, em cada momento de crise internacional, como ocorreu na crise do México, a crise asiática, a crise russa, imediatamente isso impacta o nosso nível de atividades. Quer dizer, isso está associado à necessidade, por exemplo, de elevação da taxa de juros, às restrições de crédito, está associado, por exemplo, à turbulência sobre o mercado de câmbio. Então, o que ocorre, o grande desafio para o Brasil, recuperar sua taxa de crescimento de forma sustentada, está em diminuir a influência do setor externo na economia interna. E isso necessariamente passa por uma diminuição da vulnerabilidade externa. Se nós olharmos o período recente, de novo, o crescimento econômico, que chegou a 4,5% em 2000, está sendo reduzido em 2001, para cerca de 2%, como já mencionado, por conta de fatores externos. Quer dizer, a crise argentina e a crise internacional, capitaneada pelos Estados Unidos, certamente tem um efeito significativo nisso. Mas por quê? Porque certamente temos hoje uma dependência excessiva de financiamento externo e isso tem que ser reduzido, tendo em vista os grandes desafios que hoje representam a globalização. É claro que, no curto prazo, não há nenhum problema de interrupção. Nós vamos, mediante o volume de reservas que temos, fazer essa transição tranquila para o próximo ano, sem grandes problemas. Mas, em termos estruturais, nós precisamos de uma solução mais permanente. Então, eu coloco aqui algumas questões, cinco questões que me parecem fundamentais para essa questão da vulnerabilidade externa. Quer dizer, eu vejo a vulnerabilidade externa da economia, dada pelo elevado déficit em conta corrente, como o principal problema que inibe o nosso crescimento sustentado. Quer dizer, o Brasil precisa crescer, dada a sua estrutura, quatro, cinco, até seis por cento ao ano de uma forma continuada e isso exige uma mudança estrutural em alguns aspectos que eu vou aqui destacar. O primeiro ponto é que nós precisamos de um superávit robusto na balança comercial. E esse superávit deve ser obtido não só com a expansão das exportações, como pela substituição de importações. Então, nós precisamos viabilizar a produção local como uma forma de diminuir os grandes déficits que nós temos, principalmente em termos setoriais na nossa balança comercial. O segundo ponto é a multinacionalização das nossas empresas. Então, principalmente as empresas nacionais, precisam ser motivadas e apoiadas no sentido de atuarem no exterior. Porque isso é importante para a divulgação da marca Brasil, é importante para a expansão das exportações e, portanto, dos interesses brasileiros. O terceiro ponto é aproveitar o grau maior de internacionalização da nossa economia com a motivação das empresas internacionais que respondem por dois terços das exportações mundiais na geração de maior valor agregado local, na ampliação de exportações a partir do Brasil e de centros de desenvolvimento tecnológico. A gente tem, a gente sabe que temos vários centros de competência a partir do Brasil. Isso já é um processo bastante elevado em várias empresas, mas é preciso uma ação motivadora desse processo para que tenhamos resultados mais evidentes no médio prazo. Então, nós precisamos de políticas que viabilizem esse processo. Eu acho que a lei de informática tem um papel crucial nisso tudo e é de se lamentar que a regulamentação operacional da lei de informática esteja adiando investimentos e ampliando importações que poderiam ser evitadas numa fase de escassez de divisas. Também concordo, como o doutor Antônio Sérgio mencionou, que os fundos setoriais de tecnologia representam um papel fundamental nesse sentido. O quarto ponto é, como mencionei, alguns pontos da balança de divisas, balança de serviços, desculpe, que podem gerar divisas como a questão do turismo, por exemplo. E o quinto ponto é que nós precisamos induzir investimentos em setores dinâmicos da economia, dinâmicos não só em termos de mercado internacional, como também em termos de tecnologia. E eu destaco dois setores, o complexo eletroeletrônico, que já foi aqui mencionado, que inclui telecomunicações, informática, componentes e todas as demais etapas desse complexo, e o complexo químico. Quer dizer, os dois juntos perfazerão um déficit, esse ano, superior a 16 bilhões de dólares, 15,5 bilhões de dólares, e isso certamente representa um desafio de médio prazo, porque o que tem garantido o superávit na nossa balança comercial é agribusiness. Então, são commodities que a gente sabe que no mercado internacional tem uma oscilação de preços muito grande, aliás, as commodities em geral estão com preços em queda hoje, no cenário internacional, então nós precisamos ampliar investimentos voltados para a substituição das importações naquilo que é possível e na ampliação de exportações em âmbito dinâmico. Isso tudo passa por um processo necessário de negociação internacional muito evidente. Eu também não vou me estender sobre esse ponto, que foi brilhantemente aqui abordado pelo embaixador Graça Lima. Mas destaco que a última reunião da Organização Mundial do Comércio nos coloca uma agenda de temas de relevância muito importantes para o futuro de um país como o Brasil. Então, nós temos uma pauta ampliada que inclui não só temas de comércio, como subsídios e acesso a mercados, mas temas de extrema complexidade, como a questão da lei de patentes, a legislação anti-dumping e a questão também dos serviços, já mencionado aqui pelo embaixador. Isso representa tanto oportunidades para o Brasil, porque vários dos temas importantes que estão presentes nessas negociações nos afetam diretamente. Isso também deu uma dimensão internacional melhor do Brasil, na nossa economia mundial, quer dizer, o papel do Brasil como negociador foi ressaltado na mídia internacional, na mídia especializada, e isso é um mérito dos negociadores brasileiros. Parabéns a todos eles e o seu engajamento com o setor privado. E, terceiro ponto, que a agenda da OMC, ela deve, em muitos pontos, preceder negociações no âmbito da AUCA e da União Europeia. Como hoje a OMC comporta 144 países, com a entrada da China e Taiwan, e isso, certamente, temos vários temas aqui que afetam o Brasil, mas não só o Brasil, isso representa uma oportunidade importante para o Brasil. E, evidentemente, os riscos presentes nisso é que nós vamos ter que nos articularmos muito Itamaraty, governo, setor privado, para fazer frente a essas negociações. Caminhando rapidamente para a conclusão, eu gostaria de destacar cinco pontos, que o primeiro é que a globalização é um processo dinâmico. Quer dizer, essa globalização está longe do seu esgotamento. Quer dizer, essa sincronia de atividades que nós vimos e que ocorrem simultaneamente, elas vão ainda representar grandes desafios. Isso é quase que uma corrida de Fórmula 1, onde não basta você superar a sua própria marca a cada etapa, mas superar a marca dos seus concorrentes. E isso, não só para as empresas, mas também para os países. Então, esse processo tem representado riscos e oportunidades, como tivemos a oportunidade aqui de esplanar. E o Brasil tem grandes chances nesse processo, grandes chances pelo potencial que representa, em termos de economia e desenvolvimento. E de passar de um ciclo vicioso da instabilidade presente no nosso nível de atividades, para um ciclo virtuoso do crescimento. Então, é isso que, certamente, deve pautar as nossas decisões. O ponto 4 é que, embora a gente tenha visto o papel representado pelas empresas nesse processo, na eficiência microeconômica, é que o Estado e as políticas públicas exercem um papel fundamental para o desenvolvimento. Se nós pegarmos experiências bem-sucedidas hoje de desenvolvimento, seja países ricos ou países intermediários, nós vamos encontrar uma articulação muito boa entre políticas públicas e o setor privado para obter o desenvolvimento. E o quinto ponto é que, diante desse quadro, o nosso futuro não está pré-determinado. Tanto aquelas visões que mostram o Brasil como uma potência emergente, independente de qualquer coisa, nos parecem equivocadas, assim como o fato do Brasil ter esses problemas, estaremos necessariamente fadados ao fracasso. Quer dizer, me parece também uma visão equivocada. Pelo que nós podemos constatar, o nosso futuro, diante disso, precisa ser construído diante dos riscos e oportunidades presentes. Muito obrigado a todos e eu agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. Obrigado.